A justiça de hoje tem como tema a nova lei do inclinado. Ela completou um ano de vigência em 25 de janeiro de 2011. A intenção é explicarmos os resultados desta lei até agora, seus avanços e a necessidade de possíveis correções. Como o mercado imobiliário está reagindo após a lei? Participam do programa o juiz Geraldo Luiz Ribeiro, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte e o advogado especialista em direito imobiliário, Jerônimo Gonçalves Costa. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A nova lei do inclinado já vai completar dois anos em janeiro do ano que vem. Dr. Geraldo, quais são os resultados dela até agora? Bom, pelo que eu pude perceber através de uma pesquisa que fiz, apesar de não ser esta a área em que eu atuo no judiciário, pelo que eu pude perceber, os profissionais que estão atuando nesta área tem uma avaliação de que estas alterações feitas na lei de locação não repercutiram da forma que se esperava. Ou seja, uma avaliação que se tinha à época dessas alterações é de que mais de 3 milhões de imóveis seriam colocados no mercado imobiliário para serem locados. Após esse prazo de vigência da lei, a lei entrou em vigor no dia 25 de janeiro de 2010, então ela completa, está completando um ano e aproximadamente 10 meses. O que se está avaliando é que tanto inquilinos quanto proprietários de imóveis estão preferindo negociar imóveis, ou seja, não necessariamente o mesmo imóvel, mas os inquilinos com as linhas de crédito que estão sendo oferecidas pelos governos, federal e estadual, os inquilinos estão tendo oportunidades de adquirir imóveis. Então, eles estão preferindo, em alguns casos, adquirir o seu próprio imóvel do que alugar. E os proprietários também, alguns estão alienando os imóveis devido a uma valorização que houve dos imóveis no mercado. Sabe-se que os imóveis, principalmente nos grandes centros, tiveram uma valorização exagerada até, exorbitante, e devido a essa valorização, os proprietários estão alienando esses imóveis. Então, pode ser que esses adquirentes desses imóveis retornem com esses imóveis para o mercado futuramente. Doutor Jerônimo, o que o senhor acha quase dois anos depois da nova lei? Não, concordando com o doutor Geraldo, eu entendo que não houve muita alteração no mercado no dia a dia. Porque a oferta de venda de imóvel hoje, a facilidade para adquirir um imóvel hoje é muito grande. Programas do governo federal, liberação do fundo de garantia, os bancos também estão liberando muito dinheiro para a compra do imóvel. Então, isso aí não está gerando uma procura muito grande nos aluguéis. E, como muito bem colocado, está havendo muita negociação entre locador e locatário. Na hora de aumentar o aluguel, o aluguel está defasado, você chama o inquilino, conversa. Mas em relação à lei? Não, eu sinto que a areia ainda não alterou muito o mercado imobiliário, não. Não deu diferença em termos de aparecer mais imóveis para alocação, incentivar a alocação. Isso, eu entendo que a areia 8.290 já é uma areia que já vinha cumprindo a sua obrigação. Teve um momento histórico de sua gestação, não é isso, doutor Gerônio? Que levou à edição dessa lei. Esse momento hoje é diferente também, não é? Não, é. Agora, essa areia é o seguinte, porque muitas... O que está... Isso eu falo a primeira, não é? Essa areia atual, ela veio complementar o que já estava sendo decidido. Há alterações do Código Civil de 2002, alterações do CPC e a juiz prudência. Então, muita coisa que foi colocada nessa nova areia do inquilinato é que já estavam sendo decididas pelos tribunais. Pesquisa sobre mercado imobiliário referente ao mês de setembro de 2011 em Belo Horizonte constatou que o aluguel subiu mais que a inflação. Veja a pesquisa. Em setembro, a inflação foi de 0,33%. E o aluguel residencial em Belo Horizonte teve alta de 0,65%. Nos últimos 12 meses, o aluguel acumulou 10% de aumento acima da inflação do período, que foi de 7,5%. O aluguel comercial teve elevação de 0,79% em setembro e 12,5% em um ano. Doutor Geraldo, o aluguel mais caro que a inflação, como é que o senhor vê isso? Olha, realmente, como verifica-se pelas pesquisas que foram mostradas, realmente o aluguel aumentou mais do que a inflação. E me parece que esse aumento dos aluguéis, aí já é uma avaliação que eu faço, não sei se ela corresponde exatamente ao que ocorreu, mas me parece que esse aumento dos aluguéis, ele é reflexo da valorização dos imóveis, porque os aluguéis, normalmente, eles são fixados de acordo com o percentual sobre o valor venal dos imóveis. Então, se os imóveis valorizam, a tendência é que os aluguéis também aumentem. Mas não se pode esquecer também que os aluguéis também estão sujeitos à lei de mercado, à lei da oferta e procura, e também eles devem ser negociados conforme, muito bem dito pelo doutor Jerônimo, o melhor caminho para se resolver as questões entre os proprietários e os inquilinos é a negociação, é a composição amigável. Só para um registro para os telespectadores, há uma percentagem de 0,6% a relação entre os preços dos aluguéis e o preço dos imóveis. Quer dizer, se os imóveis sobem, e como o senhor falou, os dos aluguéis também... Os aluguéis também sobem. Vamos ver agora a opinião do vice-presidente das administradoras da Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais sobre o aumento nos preços dos aluguéis. Na realidade, eu não diria aumento, e sim um realinhamento de valores, porque nos últimos 20 anos, anterior a 2005, nós tivemos um período bastante longo aí, estagnado. E nesses últimos cinco anos, com o aquecimento da economia global, com a baixa de juros, com a larga oferta de crédito aqui no Brasil, e a economia como um todo no Brasil, especialmente em Minas Gerais, isso tem feito que os preços dos aluguéis e dos imóveis em geral, tenha realinhado. Mas eu não diria que está com valor exagerado. O senhor concorda com ele, doutor Giovanni? Eu concordo. O aquecimento da economia influenciou muito na valorização do aluguel. Agora, ele falou no período anterior a 2005. O período entre 2007 a 2009, o aluguel também ficou estagnado. Porque essa crise de 2008 criou também um programa muito grande, uma insegurança aos locatários. Então, você não conseguia aumentar o imóvel. Em 2008, venci o contrato, você tinha que deixar o valor sem reajuste, inclusive, da infração. Em meados de 2009, como a economia reagiu muito bem, houve esse aquecimento e, naturalmente, o aluguel subiu e subiu muito acima da infração. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes. O Via Justiça faz agora um pouco mais. O Via Justiça faz agora um pouco mais. O Via Justiça faz agora um pouco mais. Obrigado.